Islames Hoje a gente vai fazer Um vídeo de Islames Muito bem O que que vocês vão usar pra fazer o vídeo de Islames? Boa! Vamos lá, o que que é isso daqui? Tinta! Mostra a tinta Eu vou fazer a ilícone da vermelha Eu vou fazer a ilícone da vermelha Azul, porque o glitter é azul É Não, eu vou fazer de outro glitter Eu vou fazer só as palestras E isso daqui? Cola! E isso daqui, gente Olha o glitter Glitter! Eu quero vermelho E isso daqui? De carbonato Espera ai que ta chegando mais coisa Eu quero esse glitter Eu quero glitter vermelho Eu quero glitter Eu quero Eu quero rosa Eu quero vermelho Da primeira vermelha Coloca tudo onde ta Pode abrir? Pode Eu vou Me dá a cor Me dá a cor E o pote Isso ai, a gente esqueceu do pote É, você sabe onde tem pote? É, você sabe onde tem pote? Pra ir pegar a fogada Nem sabe? Pause!